Amanhã a CBF irá realizar o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e os potes estão definidos. E a regra do sorteio é simples, times do pote 1 irão enfrentar times do pote 2. O pote 1 é um mesclado de times grandes com times pequenos. Além do Flamengo, tem Atlético Paranaense, Chorão Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. O pote 2 só tem time pequeno. Águia de Marabá, Amazonas, América de Natal, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário, Sampaio Corrêa, Souza da Paraíba, Esporte, Nanico da Colina, Vitória e Piranga do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto meus pequenos gafanhotos, qual o seu palpite? Quem o Flamengo vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil? O meu palpite? Nanico da Colina. Deixa nos comentários o seu palpite também. Aproveita, clica no gostei e me segue aqui na plataforma. Aproveita, clica no gostei e me segue aqui na próxima fase da Copa do Brasil.